Já põe na tela, por favor, Daniel, o nosso querido Lira, né, Lira e sua turma, olha aí, nos últimos dias, com muitos parlamentares ainda longe de Brasília, em razão do retorno das votações remotas, pode ir baixando aí para o pessoal ler comigo, o Arthur Lira avançou com sucesso em pautas polêmicas, que estavam empacadas lá no segundo semestre, né, ficaram empacadas no segundo semestre de 2021. O presidente da Câmara recebeu a sinalização da maioria das lideranças partidárias da Casa de que poderia, então, apostar na aprovação dessas chamadas pautas-bomba. No bojo de propostas, como reação ao Lava Jato, por exemplo, a Câmara aprovou na noite de ontem, em votação simbólica, né, que é quando deputados não deixam digital, o famigerado projeto de lei que garante blindagem para advogados e dificulta o instituto da delação premiada. O texto foi apresentado por Paulo Abiáquio, tucano de Minas, turma lá do Aécio, e isso lá em 2020, ainda em meio à pandemia, foi relatado por Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais também, que apresentou a versão final somente durante a sessão. Não houve discussão em comissões, como costuma acontecer na gestão do Arthur Lira desde o seu início. A proposta ainda será analisada no Senado e eu espero que os senadores atentem para os absurdos que constam desta proposta, que transforma aí os advogados realmente em figuras acima da lei. E aí não é possível, né, simplesmente não é possível. Bom, um dia antes, na terça-feira, a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que eleva a idade máxima de indicação para ministros do Supremo e tribunais superiores de 65 para 70 anos. Comentamos ontem aqui. O texto foi costurado entre bolsonaristas e o Palácio do Planalto e ficou conhecido como emenda à Noronha, porque, se confirmada pelo Senado, a proposta poderá permitir que Jair Bolsonaro indique o ex-presidente do STJ, João Otávio de Noronha, ao STF. A aprovação relâmpago da PEC em plenário foi possível graças a uma manobra regimental antecipada aqui por este site. Liderado, então, pelo deputado André Fufuca, atual líder do PP, do Ciro Nogueira. O texto foi apresentado por Cacá Leão, também então líder do PP, né, antecessor aí do André Fufuca, em setembro do ano passado. O deputado também ajudou a concretizar as manobras que permitiram a votação em plenário, aí, digamos, mais rapidamente. Antes, em 9 de fevereiro, a Câmara aprovou um projeto apresentado em 2002, pelo então senador pecuarista Blairo Maggi, também do PP lá do Mato Grosso, que flexibilizou o uso de agrotóxicos. O requerimento de urgência para a votação da proposta havia sido aprovado no mesmo dia. E a tratorada vai continuar. Também na terça-feira desta semana, o plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência de um projeto do mesmo Cacá Leão, apresentado em novembro, para dispensar licitação por menor preço para a contratação pela administração pública de profissionais de atividades como assessoria de imprensa, relações públicas e produção de conteúdo em redes sociais. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário, sem análise prévia em comissões. Nos próximos dias, prestem atenção, de preferência ainda antes do Carnaval, Lira vai tentar, com o devido aval das lideranças, aprovar também o projeto que libera jogatina no Brasil, relatado por Filipe Carreiras, do EPSB de Pernambuco, e o que propõe o combate à fake news, conduzido por Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ambos repletos de controvérsias a despeito do discurso redondinho de quem os defende. No caso do segundo projeto, a ideia é aprovar um requerimento de urgência para encurtar a tramitação e permitir possível nova aprovação relâmpago na casa. Essas aprovações que acontecem na madrugada, no início, no final da noite, para que você não perceba o que está acontecendo. O deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, é um dos que diz não ter dúvidas de que essas duas propostas serão aprovadas nos próximos dias. O antagonista ouviu outros líderes da Câmara para saber o que mais será possível ser votado pelos deputados neste ano eleitoral. A partir de julho, principalmente, como de costume, o Congresso deverá entrar em recesso informal em razão das campanhas nos Estados. Mas antes disso, também como de praxe, muitos abandonarão Brasília para focar nas realidades locais. Também na pauta possível, diz aqui o Diego Amorim, de aprovação nos próximos dias, estão, por exemplo, a PEC, que é analisada no Senado, que prevê a isenção de gestores por não cumprirem gastos mínimos em educação, e a PEC, que retira a propriedade exclusiva da União sobre terrenos da Marinha. A bancada governista vai tentar avançar em alguma coisa das pautas econômicas e de costumes, mas haverá forte resistência da oposição, que tende a priorizar projetos da área e cultura. As chances de uma reforma administrativa avançar são praticamente nulas, quanto à reforma tributária dependerá do teor do texto que poderá vir a ser aprovado no Senado. Então, dito isso, nós temos aí uma situação bastante complicada. Hoje tivemos, por exemplo, a aprovação do novo Código Penal Militar, mas sem o tal do excludente de licitude. E, vejam só, o senador recém-filiado ao PT, o Contarato, vai relatar o novo Código Penal. Então, enquanto você... Aí tem uma série de notícias ainda aqui para a gente abordar, e eu vou passar a palavra aqui para o Wilson. Wilson, enquanto nós estávamos, na dezembro, janeiro, nós estávamos muito dedicados, como o Congresso estava em recesso, o Legislativo em recesso, o Judiciário em recesso, a gente passou a ficar mais dedicado a entender um pouquinho como estavam as articulações dos bastidores, articulações da campanha pré-eleitoral, nesse momento pré-eleitoral. E aí é aquela coisa, Sérgio Moro de um lado, Simone Tebet, João Dória, Lula, Bolsonaro, etc. Então, a gente sempre atrás de bastidores desta pré-campanha. Só que o Legislativo e o Judiciário retomaram as suas atividades e já começaram com o turbo ligado, pedal lá no fundo. E aí a nossa... Olha como é importante agora o papel da imprensa. A gente vai ter de voltar as nossas atenções para o que está acontecendo aqui na Esplanada. A gente tem uma realidade prática que ela se impõe. Então, enquanto a pré-campanha é uma coisa que ainda está aí, aquele reme-reme, tem coisas avançando e muitas delas preocupantes no Congresso. É exatamente isso, Cláudio. Essa estratégia de você tratorar e aproveitar quando está todo mundo com a guarda um pouco mais baixa, ela não é de hoje, tá? Na verdade, quem fazia isso muito bem era o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, aquele que vocês, obviamente, conhecem. E o Lira já tem utilizado realmente esse expediente desde o ano passado. Você falou sobre a questão do jogo de azar. É bom lembrar que essa proposta passou no final do ano passado, se não me engano, acho que foi dia 16, 17 de dezembro do ano passado, numa sessão muito mutuada, porque quando foi votado o pedido de urgência do PEL de Jogos de Azar, foi justamente antes da votação da PEC que isentava as igrejas de pagamento do IPTU. Então, houve uma articulação naquele mesmo dia, passou a PEC, a PEC foi aprovada, se não me engano, também uma sessão super rápida, se não me engano, parece que foi ali menos de uma hora de sessão. E aí, já de cara, ele já, olha, depois que aprovou a isenção tributária para imóveis alugados, que são utilizados como igreja, eles já colocaram a urgência do PEL, do Jogos de Azar, que muito provavelmente deve ser votado na outra semana. Na semana que vem, deve ser concentrada a ação do PL e das fake news. Hoje, o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, estava tentando aí conversar com alguns parlamentares, já para pegar, para fazer alguns ajustes finais no texto. Dizem que ele deve apresentar o seu parecer prévio aí na terça-feira, e aí na terça-feira provavelmente deve ter já a votação do pedido de urgência para que na quarta já seja votado o mérito da proposta. Isso na Câmara, né, Cláudio? Porque no Senado ainda está aquele home-home sobre a questão dos combustíveis. Hoje, inclusive, tem uma possibilidade de acordo. Hoje, o senador Jean-Paul Prat, que é o relator dessa proposta da questão dos combustíveis, está construindo um acordo com o governo e o Ministério da Economia para você reduzir as alíquotas de diesel e de gás. E ele deve apresentar seu substitutivo amanhã. Aí seria uma articulação do Jean-Paul Prat, que ele acataria uma emenda da senadora Soretro NIC, para poder você conseguir resolver essa questão dos combustíveis, que é outra proposta que também, assim, se faz um acordo nesse Câmara e Senado para que ela vá, ela volte para a Câmara com condição de ser aprovada rapidamente. Mas, assim, são... E dessas propostas que você falou, Cláudio, essa questão da licitação das empresas de comunicação, eu acho que ela é um pouco simbólica, né, sobre o método, né, como é que a Câmara tem utilizado nessa fase inicial de trabalho, nesse ano de 2022. Porque é o seguinte, o método é basicamente o mesmo, você tem um parlamentar X que apresenta um parlamentar aviônico, que apresenta um pedido de urgência genérico, alega uma urgência de uma proposta que está tramitando há anos, e aí volta-se a urgência, e aí, em seguida, se volta uma proposta, enfim, sem qualquer tipo de debate, ou algo parecido. Ou sobre a justificativa de que, olha, não precisa passar por comissão, porque a gente está em período de pandemia, então você não tem como fazer sessões presenciais, e etc, 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 né. Teve a questão também da lei dos agrotóxicos, né, que também passou nesse início de ano, que foi outra proposta que também tramitou na casa durante aproximadamente 20 anos, e aí, aos 45 do segundo tempo, quando o Palácio do Planalto determinou, não, esse projeto aqui é prioritário, do nada apareceu um pedido de urgência, e do nada a proposta apareceu também para ser aprovada em um período relativamente curto de tempo, ou seja, é aquele jeitinho brasileiro de se fazer as coisas sem muita discussão, sem muita análise, e no final das contas, você passa do jeito, é literalmente utilizando aquele termo do Sales, né, Cláudio, onde você literalmente abre as portas para que passe a boiada, e que não dê tempo nem das pessoas respirarem, né. Sem dúvida. E sobre esse projeto dos militares, do Código Penal Militar, só não... Enfim, a proposta, teoricamente, faz uma atualização do Código Penal dos Militares, mas tinha ali esse pequeno jabutina, essa questão do excludente de ilustitude. O problema é que, assim, esse excludente de ilustitude prévio, ele já... Ele foi contestado ali pela esquerda, e a esquerda que ali olhou, opa, isso aqui não passa, e aí houve um acordo ali da bancada bolsonarista com o PT para que passasse pelo menos o restante do projeto relacionado aos militares. Então, é isso, é assim que as coisas estão começando a caminhar nesse ano de 22, Cláudio. Muito bem. Então, você, fique atento. Você está aí preocupado, está aqui no chat, reclamando, defendendo o voto em um e em outro, e as coisas continuam acontecendo aqui. A campanha... Gente, vamos lá. Campanha, nós estamos em fase pré-eleitoral. Alguns candidatos nem foram definidos ainda. Na verdade, nenhuma candidatura foi homologada. Isso não vai acontecer tão cedo. E nenhuma delas foi, vamos dizer assim, formalizada, nem que seja anunciada. Está lá o próprio Lula dizendo que só vai tomar a decisão efetiva de virar candidato em março. Então, nós estamos aí, temos janela partidária, muita mudança ainda vai acontecer ao longo de março. Depois ainda teremos aí o prazo para federações, essas composições que estão sendo negociadas entre os partidos, coligações nessa turma aí da terceira via, do Centro Democrático, o pessoal do PSDB, com o DEM, com o DEM, não com o MDB, com a União Brasil. Então, está tudo ainda muito, muito, vamos dizer assim, ainda é muito cedo. Outubro é só outubro. Claro, a campanha vai começar. A gente vai começar a ter propaganda partidária na TV já a partir do fim deste mês, da última semana do mês ali, carnaval, você já vai começar a ver partido fazendo, usando o horário gratuito aí para a divulgação das suas propagandas partidárias aí, já colocando o nome de um, o nome de outro, cada um de acordo com o seu interesse. O fato é que a gente não pode perder, deixar de dar atenção para aquilo que realmente importa, porque a aprovação de leis como essas que vocês viram que acabam mudando a nossa realidade, a sua realidade, o seu dia a dia, e elas vão sendo aprovadas. A gente vai vendo aí benefícios sendo concedidos, como o próprio Wilson acabou de mencionar, o Congresso promulgou, hoje à tarde, em sessão solene, a PEC que isenta de pagamento de PTU imóveis alugados para templos religiosos, usados para cultos. Então, assim, mais uma vez, é o Congresso atuando em prol de setores, nesse caso aqui, especialmente o pessoal da bancada evangélica. O que interessa, que é a sociedade como um todo, a sociedade não organizada, essa aí, o eleitor não organizado, está lascado. Esse aí não ganha nada, recebe absolutamente nada. A legislação é feita para grupos de lobby setoriais que têm poder político e econômico para atuar no Congresso Nacional, que é uma grande casa de lobby. O lobby deveria ser regulamentado, fiscalizado, de maneira transparente e republicana. Aqui no Brasil, a gente evita o debate do lobby para ele não ser regularizado, não ser regulamentado, para justamente ele poder acontecer debaixo dos panos, nos bastidores, muitas vezes envolvendo pagamentos de propina, pagamentos por fora, e que a gente não vai ter nem a punição disso, nem a investigação disso, porque também os órgãos de controle, fiscalização e de perseguição penal estão todos aparelhados. Então, mais uma vez, você é cidadão, você é eleitor, é pagador de impostos e está preocupado com a política, então preste atenção no que está acontecendo no Congresso neste momento. O Rodrigo Pacheco, ao promulgar esta PEC de isenção de pagamento de IPTU de imóveis religiosos, disse o seguinte, abre aspas, ao longo dos anos, vários questionamentos referenciando a abrangência da imunidade tributária conferida aos templos religiosos sediados em imóveis alugados, assoberbaram o poder judiciário. Os embates judiciais levaram a mais alta corte do país, o STF, afirmar entendimento de que a imunidade relativa aos templos de qualquer culto deve ser projetada a partir da totalidade da Constituição. Entenderam? Entenderam nada, né? Trata-se de uma demonstração cabal de que o constituinte originário detectou e valorizou a importância da atividade social desempenhada pelo exercício e pela prática da religião. Entendeu? Entendeu nada, né? Então é o seguinte, a proposta tramitava desde 2016, tem como autor nada menos do que Marcelo Crivella, um homem probo, atualmente a Constituição determina que as igrejas têm direito ao benefício apenas nos imóveis próprios e a bancada evangélica conseguiu ampliar a isenção aos locais que são alugados. Então, todos esses locais, a gente vai ver isso aí, vai ser a festa, a farra, da turma aí usando, deixando de pagar IPTU até de imóvel residencial dizendo que ali está sendo utilizado para fazer culto, ainda mais agora com culto virtual. Você fala assim, não, eu estou aqui, a mansão do pastor vai poder também isentar de IPTU porque ele vai pregar via computador de dentro da mansão dele. A gente já sabe como é que funciona no Brasil. Então, provada no final do ano passado, como assim, na bancada evangélica exatamente no mesmo dia em que Lira conseguiu a aprovação de urgência do texto que libera os jogos de azar. Muito bem, troca, troca, a gente noticiou isso à época. Eu vou te pedir mais uma vez, Wilson, agora para detalhar o que pode acontecer com esse PL dos jogos de azar e o que está rolando nesse bastidor. Negociação, esse texto, vai sofrer emenda, como é que vai ficar e se tem alguma coisa para a gente ficar mais atento. Então, Claudio, o relator da proposta, o deputado Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco, ele está acertando o texto, já está fechando, ele já tem um relatório prévio que ele apresentou no final do ano passado, mas ele admitiu, conversando com ele essa semana, ele admitiu ali que ele pode fazer alguma outra modificação até chegar ao plenário da Câmara. Essa é uma proposta que ela é basicamente defendida pelo Artulira. O Artulira, ele está tentando ali vencer a resistência justamente da bancada evangélica, que ela é radicalmente contra a proposta e também está tentando vencer a resistência do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro disse que vai vetar a proposta, etc., mas assim, mas a gente já percebeu que nesse atual governo, né, Cláudio, não necessariamente o fato do presidente vetar significa alguma coisa, o Congresso pode derrubar o veto sem maiores dificuldades. Então, o Lira tem trabalhado bastante para que essa proposta seja votada ainda em fevereiro, na semana passada ele foi questionado sobre esse assunto e ele falou categoricamente que a proposta pode ir para a votação a qualquer momento e tem um detalhe, Cláudio, que é o seguinte, hoje, eu estou fazendo algumas pesquisas ali na Câmara, você tem aproximadamente 1.600 projetos que tem condições de ir para a pauta a qualquer momento, então são projetos de todos os anos, então tem projetos de ano passado, desse ano, de 2018, enfim, então são aproximadamente 1.600 projetos e a pauta ela é definida ali na reunião de líderes, mas às vezes o Arthur Lira ele puxa um coelho da cartola e faz um acordo ali de boca com alguns parlamentares ali, como você falou no meio da madrugada e aí ele acaba tirando algum tipo de projeto para votar e pega todo mundo de surpresa, essa é uma taxa que o Lira também tem utilizado bastante, inclusive esse projeto de reforma do Código Militar foi mais ou menos assim que ele fez, na verdade a sessão tinha terminado na quarta-feira de madrugada por volta de 1 da manhã e aí ele já fez um acordo ali com a bancada da bala e olha, ok, já que a pauta está livre vamos colocar esse projeto aqui dos militares e houve uma modificação no final ali da proposta que enfim possibilitou a aprovação dela inclusive em caráter também em caráter simbólico não houver o registro de votação de quem votou contra quem votou a favor enfim nessa proposta então voltando a questão do PL do jogo de azar então a expectativa é que ela seja votada ou na semana que vem ou na subsequente na pior das hipóteses o que alguns líderes falam é que ela vai ser aprovada no início de março na pior das hipóteses mas o Lira tem buscado aí principalmente um entendimento junto ao centrão e tem tentado diminuir a resistência da bancada evangélica que promete obstruir essa proposta mas assim Cláudio a gente inclusive deu uma uma nota na semana passada salvo engano que o Lira também quer aproveitar esse momento em que as sessões não estão presenciais para colocar esse projeto para votar de uma vez por todas por quê? porque na visão de alguns parlamentares o fato de você não ter a votação presencial isso facilita isso tira um pouco a pressão do parlamentar porque ele não fica ali sendo pressionado pela rede social pelo seu contribuinte e tal ele está em casa votando ali pelo aplicativo então ele nem às vezes tem parlamentar que nem observa e não observa muito o cenário já vota vota sim ou não e aí tem alguns parlamentares que já defendem que uma proposta como essa é melhor passar logo nessa fase inicial de ano legislativo já para aproveitando aí que as sessões ainda estão em caráter remoto já para resolver isso de uma vez por todas agora Cláudio ainda sobre 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 essa articulação de congresso o que ameniza um pouco essa pedalada regimental típica do do Artulira é que ele não tem um diálogo muito bom com o Rodrigo Pacheco então isso não é como na época do Eduardo Cunha que ele tinha uma interlocução melhor com o Senado como ele não tem uma conversa muito boa com o Rodrigo Pacheco eles mais se aturam do que se gostam uma brincadeira que se fala muito no congresso assim se você quiser chamar duas pessoas para jantar não chamem o Artulira e não chamem o Rodrigo Pacheco para uma mesma mesa porque senão você vai cometer uma bela de uma gafe de etiqueta a sorte é que como esses dois não se não se bicam muito o Rodrigo Pacheco ainda ele segura algumas propostas que saem da Câmara e aí cria algumas situações um tanto quanto como esdústulas como por exemplo os PLs do combustível assim a proposta foi aprovada no ano passado aquela proposta que que congela o valor do ICMS sobre os combustíveis durante o período de 12 meses a proposta chegou no Senado ela vai praticamente vai ser refeita e aí agora foi há uma necessidade de articulação da Câmara do Senado para que a proposta volte para a Câmara e a Câmara não desidrate essa proposta ainda mais e só lembrando essa falta de articulação das duas casas Cláudio você lembra muito bem o que aconteceu com a PEC dos precatórios que ela saiu da Câmara de um jeito foi para o Senado e voltou para a Câmara de um jeito completamente diferente totalmente desidratada justamente porque não há essa conversa entre o Pacheco e o Lira então assim essas situações essas tratoradas típicas do Lira ao menos elas são atenuadas por falta por essa falta de articulação entre os dois porque se os Estados dos casas estivessem andando de mão dada aí a gente não sabe até onde isso ia parar muito bem obrigado Wilson Lima pela sua participação aqui no Papo Antagonista a gente volta a falar em breve obrigado Cláudio até a próxima e fiquem bem e fiquem bem